O meu menino é doiro O meu menino é doiro, fagueiro, hei de levá-lo no meu veleiro, hei de levá-lo no meu veleiro. Venham aves do céu pousar de mansinho por sobre os ombros do meu menino, do meu menino, do meu menino. Venham comigo, venham, que eu não vou só, leva o menino no meu trenó, leva o menino no meu trenó. Quantos sonhos ligeiros para teu sossego, menino avaro, não tenhas medo, menino avaro, não tenhas medo. Onde fores no teu sonho, quero ir contigo, menino doiro, sou teu amigo, menino doiro, sou teu amigo. Venham altas montanhas, ventos do mar, que o meu menino nasceu para a mar, que o meu menino nasceu para a mar. Venham comigo, venham, que eu não vou só, leva o menino no meu trenó, leva o menino no meu trenó. O meu menino é doiro, é doiro fino, não façam caso que é pequenino, não façam caso que é pequenino. O meu menino é doiro fino, não façam caso que é pequenino, não façam caso que é pequenino. O meu menino é doiro, doiro fagueiro, hei de levá-lo no meu trenó, hei de levá-lo no meu trenó, hei de levá-lo no meu trenó. Venham altas montanhas, ventos do mar, que o meu menino nasceu para a mar, que o meu menino nasceu para a mar. Venham comigo, venham, que eu não vou só, leva o menino no meu trenó, leva o menino no meu trenó. Venham comigo, venham, que eu não vou só, leva o menino no meu trenó. Venham comigo, venham, que eu não vou só, leva o menino no meu trenó. Obrigado.